Bom, vai chegando nesse momento aqui uma viatura do 8º BPM, trazendo os dois jovens que foram presos quando tentavam roubar, assaltar lá na região do Diceu, mais provavelmente ali nas mediações do mercado. Você já tem o nome deles? Tem só o nome de... só o primeiro nome, Matheus e Diogo. São conhecidos da polícia por lá? Ainda não, a gente não tinha conhecimento, mas pode ser que seja conhecido de outras guarnições. E como é que foi essa situação? Como é que eles foram presos? Em que circunstância? Eles tomaram de assalto uma moto, fizeram vários assaltos e quando foi numa esquina próxima ao Diceu, eles colidiam com o carro e a população, sabendo que eles já tinham fazendo assalto, tentaram lixar e eles entraram numa residência. Na motocicleta tem uma bróis branca que chegou aqui agora há pouco? Positivo. São menores infratores, vamos acompanhar aqui a saída, sem identificar exatamente os dois jovens menores. A primeira ação de vocês, é? É, senhor. Vocês moram onde? São. E como é que foi? Quem foi que teve a ideia dessa parada? O senhor é pra onde? É pra ali. Quem foi que teve a ideia dessa parada? Foi nós. Quantas pessoas vocês chegaram a assaltar? Só uma moto mesmo. Só uma moto mesmo. Vocês foram salvos então pela polícia, porque a população queria lixar. A polícia chegou aí, não lixaram nós não. E agora? Agora é só sustentar. Agora é só sustentar. Como é? Só sustentar agora o veneno. Tá aí, estão sendo conduzidos então os dois menores que assumem o ato infracional, uma vez que eles reconhecem que tomaram a moto de assalto e que tentaram assaltar pessoas lá na região do Grande Diceu. Reconhecem também que foram salvos do linchamento pela equipe da polícia do 8º BPM.